Os trabalhadores dos 26 municípios do Rio Grande do Sul que decretaram estado de emergência vão poder sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, o próximo passo é a indicação pela Prefeitura das áreas afetadas à Caixa Econômica Federal. A partir dessa indicação, em 15 dias, o saque está liberado. O valor total do FGTS desses moradores chega a 6 milhões e 200 mil reais. Os municípios foram atingidos por chuvas intensas, granizos, enxurradas e inundações.